12 jogos, 12 vitórias, 54 gols marcados. O Magnus fez uma das melhores campanhas da história das fases de grupo e não deu chances aos adversários do grupo A. Mas se alguém achou que a equipe de Sorocaba teria vida fácil nas oitavas, o Magnus encontrou uma grande pedreira no caminho para as quartas de final. O Campo Mourão conseguiu segurar o duro empate no primeiro jogo e ainda teve grandes chances para sair vitorioso na partida de volta. Mas na hora H, quando chegou o momento de decidir, valeu a experiência do Rodrigo Capita, o grande artilheiro da liga até agora. E todo o talento de Leozinho, que comemorou muito o gol que decretou a classificação. Do lado de lá, outra equipe de muita tradição e que teve muito trabalho para garantir a vaga para as quartas. O Cascavel teve que passar por uma batalha contra o Forte em Minas, mas esse golaço do Johnny nos minutos finais da prorrogação salvou a equipe do Paraná. Vale a pena ver de novo. Após o equilíbrio nas oitavas de final, chegou a hora de outra decisão. Magnus e Cascavel. Cascavel e Magnus. Duas camisas pesadas em um embate que promete pegar fogo na tela do Sport TV. E aí E aí E aí E aí Obrigado.